Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, prazer enorme estar aqui ao lado do secretário de Promoção Comercial, Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura do Ministério de Relações Exteriores, embaixador Laudemar Aguiar, a quem eu tive a honra de conhecer alguns meses atrás, menos de um ano, é um prazer enorme podermos trabalhar juntos, embaixador. Queria fazer uma saudação especial também ao ministro Nakata, estivemos juntos no lançamento há alguns meses, desse que é um dos programas mais importantes de internacionalização da Secretaria de Educação Superior. Trago uma saudação do nosso ministro Camilo Santana. Eu gostaria de agradecer não só ao Ministério de Relações Exteriores, a nossa equipe da Secretaria de Educação Superior, Jaqueline Schultz que está aqui, a Marta Costa me acompanhando, mas principalmente as instituições. instituições que ofereceram vagas nesse programa, que é o programa que bate recorde, não é verdade, embaixador de oferta de vagas. E eu espero que a gente continue batendo recorde na oferta de vagas e que as mudanças que nós estamos prevendo no decreto façam com que esse programa se fortaleça ainda mais e que haja mais e mais mobilidade estudantil entre os diferentes países. Eu não vou falar muitos números aqui para não dar spoiler, eu sei que eles vão apresentar logo depois, é um programa que nos, na verdade, nos orgulha muito, e orgulha muito a educação superior do Brasil. Estou vendo aqui a representante da CAPES, da nossa coordenação de aperfeiçoamento pessoal, que não é mais só de nível superior, né? Ela, sim, quando foi criada em 1951, essa autarquia que é uma das mais importantes, vinculadas ao Ministério da Educação. Quero agradecer, além das instituições, a comissão que realizou o trabalho de seleção, contribuiu muito com as reflexões que nós pudemos fazer ao longo dos últimos meses sobre a gestão do programa. São inúmeros os participantes da comissão, não vou falar o nome de cada um mês, também para eu não correr o risco de me esquecer de ninguém, mas, mais uma vez, muito obrigada. Tivemos, temos pouquíssimos candidatos na fila de espera do PQG, parabéns a todos os selecionados, que todos e todas possam, não só ingressar nos cursos de graduação, mas também concluir seus respectivos cursos com muita tranquilidade, sintam-se acolhidos pelo Brasil, pelas instituições brasileiras e contem conosco, da Secretaria de Educação Superior do MEC, porque nós sabemos que não é fácil, né? Estou vendo aqui o estudante da UNB, que deve falar depois, não vou dar spoiler também, não vou falar, mas eu tenho certeza que a experiência dele nesse curso de excelência aqui na UNB, nossas instituições públicas do Brasil são instituições de ensino, pesquisa e extensão, correspondem à maior parte da produção científica nacional, os estudantes se formam nesse ambiente, né? Um ambiente de produção de conhecimento, que é o ambiente que deve ser a marca da educação superior do século XXI, a era do conhecimento e, com certeza, quando se discute a presencialidade ou o ensino à distância ou a transformação digital, o que é mais importante é que tenhamos a formação de profissionais altamente qualificados, críticos, competentes, emancipados, capazes de enfrentar os desafios desse século, capazes de se adaptar como nós precisamos nos adaptar durante a pandemia da Covid-19. Todos nós tivemos enormes desafios, sobrevivemos, chegamos aqui e espero que os estudantes do PEC-G tenham essa ambiência e essa possibilidade de transformar, não somente as suas respectivas vidas, mas as vidas das suas famílias e dos seus países de origem. Muito obrigada. Ouviremos agora o senhor secretário de promoção comercial, ciência, tecnologia, inovação e cultura do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Laudemar Aguiar. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, já adiantar que, da mesma forma que eu reduzi o meu nome para não ficar tão longo ao falarem na nominata, também vou diminuir o nome da secretaria, viu? Porque leva um minuto só para dizer o nome e não inclui tudo que a gente traga. Mas eu gostaria de primeiro agradecer a presença de todos. A doutora Denise Pires de Carvalho, realmente tive o prazer de conhecê-la em um evento da Academia Brasileira de Ciências, onde ela passou a integrar a academia. Foi um evento muito bonito e interessante. A secretária de Educação Superior do Ministério da Educação é absolutamente fundamental nesse processo que nós fazemos em cooperação com o Ministério da Educação e Cultura. Em nome dela, agradeço todos os outros servidores do MEC que participaram e participam e participarão desse processo do PEC-G. Agradeço também os embaixadores e representantes do Corpo Diplomático aqui presentes e especificamente o Samy Milambu, presidente da Associação de Estudantes PEC-G da UNB, estudante de Engenharia de Computação, original da República Democrática do Congo, que, em nome de quem, cumprimenta os estudantes egressos e atuais do PEC-G. Obviamente, não vou também, como a doutora Denise, mencionar todas as representações, os representantes das instituições de ensino superior brasileiras, mas agradeço muito a presença e a diversidade. Vou terminar de agradecer a todos, mas quero fazer uma menção específica a esse auditório, como eu fiz na posse do João Jorge na presença da Fundação Palmares. Bem, os representantes dos outros ministérios aqui presentes, os colegas que estão no exterior e que nos acompanham para o videoconferência e a todos vocês. Eu fico sempre gratamente surpreso e feliz quando eu vejo um auditório multicolorido. A primeira vez que eu vi isso no Itamaraty foi na posse do João Jorge na presidência da Fundação Palmares, que voltou a ser realmente uma Fundação Palmares, em que o auditório Vladimir Murtinho era bem colorido, não só em termos de etnia, de raças, mas também de vestimentas, de costumes, de, enfim, pessoas de todo aspecto da sociedade brasileira. E aqui eu vejo um pouco isso. Talvez não tanto quanto é a diversidade da população brasileira, mas já é um bom caminho. Em relação ao PEC-G, nós vamos apresentar hoje números do edital 2024, do Programa de Estudantes de Convênio de Graduação, PEC-G, que é a continuidade de outro evento organizado pelo NEC por ocasião do lançamento do edital há alguns meses. Eu vou falar um pouquinho mais do que a doutora Denise, eu peço desculpas se eu me alongar um pouco. Eu quero agradecer aos membros da Comissão de Seleção do PEC-G 2024, em nome da professora Artemisa Candemonteiro, representante da Unilab de Redenção no Ceará. Ok. É a Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Ela foi aluna do PEC-G na Universidade Federal do Piauí e hoje exerce a importante função de recebimento dos estudantes internacionais como pró-reitora de relações internacionais da Unilab. O PEC-G é um programa que tem a alma da diplomacia cultural e da política exterior do Brasil. Basta conversar rapidamente com um participante ou ex-participante do PEC-G para entender porque essa é uma ferramenta fundamental da diplomacia cultural. Essas pessoas, vocês, alunos do PEC-G, conhecem o Brasil, os brasileiros, as brasileiras de uma forma profunda, não só como turistas. Vocês conhecem os nossos costumes, as nossas idiosincrasias, nossas mazelas, nossos desafios a superar, enfim, o conjunto do que é o Brasil, a total diversidade brasileira. E, enfim, vocês têm um conhecimento que fica de amizade. Esse contato entre gentes, entre pessoas, acho que faz a diferença desse programa e do que é o acolhimento do Brasil para estudantes estrangeiros, sobretudo da África, da América Latina e Caribe. Eu gostaria de aproveitar para falar de futuro também. O PEC-G vai completar 60 anos em 2025 e precisa continuar evoluindo para se manter atual e atender as demandas do nosso século. Como sabe, esse programa é gerido conjuntamente pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo MEC e pelas universidades que fazem parte, que dele fazem parte. Estamos falando, em primeiro lugar, em atualização normativa. O que é isso? O programa passa por uma revisão de alguns de seus elementos, como os requisitos de língua portuguesa, a normativa de bolsa e de estudo para estudantes de destaque, e a maior flexibilidade para a atualização de regras por parte dos ministérios, participantes por meio de portarias. Essa atualização também passa pelo PEC-PG, que é de pós-graduação, para fortalecer sua base de atuação. Faço aqui uma menção ao nosso colega Francisco Souza, que era até recentemente chefe da DCE e que agora é assessor de Relações Internacionais do ministro Camilo Santana no MEC. Então, ele que nos ajudava desse lado, vai agora nos ajudar do outro lado, tendo sido substituído pelo colega também, Jona Paloski, que vocês conheceram, esse baixinho, mas cheio de energia, que agora chefia a divisão de cooperação educacional. Com a criação do Instituto Guimarães Rosa, que é o novo nome do nosso departamento cultural, no ano passado, o PEC-G entrou em uma nova fase de estratégia de divulgação, com maior integração entre as atividades promovidas pelo IGR e no exterior, entre as quais ele destaca o programa de diplomacia cultural. É o programa de eleitorado de Guimarães Rosa e os ciclos dos cursos de português para estrangeiros. É fundamental que nossos postos, nossas embaixadas, consulados no exterior, e aqui eu falo em locais que normalmente a menor quantitativo de servidores, menos gente para trabalhar, busquem concentrar iniciativas e aproveitar oportunidades em cooperação também com os países onde estão sediados, que otimizem recursos e atinjam o público potencialmente interessado em estudar no Brasil, que são muitos, sobretudo, enfim, no que se chama sur-global. Não é só uma função cultural, também é comercial, é de promoção de ciência e tecnologia, é de diplomacia pública. Mostrar que o Brasil tem universidades modernas, de alta qualidade, onde se cultiva inovação. Concurso conectados às demandas de desenvolvimento inclusivo e sustentável, mantendo contato com ex-alunos, incentivando a formação de redes e associações. Nós queremos dar muito peso a isso, que ex-alunos do PEC-G continuem em contato conosco, participem dessa rede, inclusive para ajudar e apoiar novos estudantes, inclusive a obter a maior participação de estudantes do seu país nesse programa. Nós vamos procurar envolver os escritórios regionais do Ministério das Relações Exteriores no Brasil, existem várias capitais dos nossos estados, para iniciativas de recepção dos estudantes no momento do seu estabelecimento do país, que também é algo que nós precisamos aprimorar, como vocês são recebidos aqui no Brasil, não só com toda atenção, com todo carinho, mas também com maior estrutura. Esse é um esforço para somar a política de acolhimento das universidades, que tem sido crescentemente implementada, e que é tão importante para inserir, desde o primeiro momento, os estudantes internacionais, no contexto acadêmico e social também no Brasil. Também nos voltamos para as universidades, as IES, para nos apoiar na elaboração de caças gráficas, vídeos, material informativo, que possa ser utilizado na divulgação desse programa no exterior. Veicular esses materiais nas redes sociais de forma organizada e ampla, seria uma forma de mostrar aos potenciais candidatos a realidade de estudos do Brasil, que muitos não conhecem. Nós mostraremos daqui a pouco os resultados da edital 2024 do PEC-G. Vocês verão que progredimos no uso da tecnologia para sistematizar a captação de dados, desde a primeira manifestação de interesse dos candidatos, passando pela digitalização das candidaturas, da triagem e da alocação das vagas disponibilizadas pelas universidades. É graças a esse processo, mais atualizado, digitalmente, que pretendemos intensificar, por exemplo, apresentando resultados parciais no mesmo dia em que se encerra a banca de seleção do programa. Mesmo tendo o dobro das candidaturas do ano anterior. Cabe aqui o reconhecimento do trabalho realizado na divisão de cooperação educacional, que faço na pessoa da oficial de chancelaria Elisa Mendes. Elisa Mendes, põe um bracinho assim para cima. Que praticamente sozinha, e mesmo diante de desafios de ordem pessoal, continuou trabalhando de forma mais eficaz e dedicada a orquestrar essa máquina do PEC-G no Ministério das Relações Exteriores. Obrigado, Elisa. Na secretaria, desse nome um pouco longo que eu ocupo e que vai mudar, tem defendido que os postos em países para onde estão voltados as prioridades da política externa atual sejam suficientemente atendidos em termos de recursos e servidores. O presidente Lula, desde o início do governo, colocou como prioridade a volta do Brasil ao exterior. Nem se precisava dizer, acho que o volume de trabalho que a gente tem desde o início do ano, todos temos, mostra a diferença desde o início desse governo. E duas das prioridades da política exterior, incumbida pelo presidente Lula ao ministro Mauro Vieira, é a reaproximação com a África e com a América Latina e Caribe, em todas as suas vertentes. E não poderia deixar de ser na vertente de educação, que é a base de tudo. No PEC-G, em especial, estamos falando de países de língua portuguesa, Congo, República Democrática do Congo, mas todos os outros países que fazem parte já do programa. E América Latina e Caribe é uma fronteira de expansão do programa e o Sudeste Asiático. Por isso, eu quero deixar uma nota de agradecimento ao esforço de muitos colegas nesses postos também, que tem ajudado a nós captarmos mais estudantes para o programa PEC-G. Finalmente, está terminando, vamos trabalhar estrategicamente. A ideia que o presidente Lula deixou claro e que nós estamos tentando fazer no Ministério das Relações Exteriores e nos outros ministérios é de ter políticas de Estado. Nós sabemos e vimos no passado recente como é fácil destruir ou danificar políticas de governo. Se nós trabalhamos juntos, o governo, o Congresso Nacional, as instituições de ensino, a academia, a sociedade civil e a iniciativa de negócios, a iniciativa privada, se todos trabalharmos em convergência, fica muito mais difícil destruir políticas de Estado. É isso que nós queremos cada vez mais. Nesse sentido, é uma estratégia de ter maior internalização do PEC-G, com mais universidades recebendo mais alunos de norte a sul. E aqui eu fiquei muito contente quando eu cheguei, perguntando de onde são os professores e representantes das universidades. e nós tivemos representantes de todas as regiões do Brasil e a que mais está representada é o Nordeste. Então, isso já mostra um esforço de diversificação, que é algo absolutamente fundamental para esse governo e acho que para a nossa sociedade em geral. É a nossa diversidade étnica, social, regional. Nós temos que tirar da invisibilidade aqueles que foram invisibilizados. Quando nós falamos de educação e falamos de contatos com a África e com a América Latina, nós estamos falando de algumas minorias. Sim, os indígenas são minoria, mas quando falamos de negros e quando falamos de mulheres, são a maioria da nossa sociedade. Os Estados Unidos têm 17% de negros com ações afirmativas. Nós temos 54% ou 56% de pessoas negras ou com alguma ascendência negra e temos 52% de mulheres. Então, nós estamos falando de maiorias invisibilizadas, o que é muito mais grave, inclusive. Então, absolutamente fundamental, vocês sabem, com o governo Lula foram criados diversos ministérios, não é para ter mais ministérios, é para colocar exatamente em relevo, tirar da invisibilidade grupos que vinham sendo invisibilizados ou prejudicados ou não atendidos da mesma forma que outros grupos. Eu sou um homem branco e eu sei o que é isso. E eu me lembro muito de uma campanha, eu acho que eu já falei, talvez alguns já saibam disso, eu falei, achei em redenção, na Unilab, uma campanha, quando eu era assessor internacional do prefeito Eduardo Paz no Rio, no segundo mandato dele, ele criou uma coordenadoria da diversidade sexual. E a principal campanha que essa coordenadoria fez, coordenação, foi fabricar camisas para distribuição dos eventos oficiais e da sociedade civil no Rio de Janeiro que diziam, não é preciso você ser mulher para lutar contra o feminicídio, não é preciso você ser gay para lutar contra a homofobia, não é preciso você ser negro para lutar contra o racismo. E é isso, você não é preciso ter qualificativos para lutar contra qualquer tipo de preconceito. Então, vocês têm aqui o homem branco que busca estar junto nesse processo de lutar contra essas determinações, contra esses preconceitos e contra a invisibilidade. E isso é um trabalho de toda a equipe nossa dentro dessa secretaria e do ministério também. Enfim, para terminar, queria desejar sorte a todos os estudantes e todos os países que integraram o PECG 2024. Agradecer mais uma vez a todas as universidades, aos representantes que estão aqui, a CAPES, a equipe do MEC, tão diligente, tão parceira na figura da doutora Denise. Agradecer a nossa equipe na secretaria, no departamento cultural agora, Instituto Guimarães Rosa, na figura do ministro Marco Antônio Nakata, do Jonas Paloski, do Francisco, já ex-dissidente, mas trabalhando no MEC, então continua junto, e na Elisa. Muito obrigado a todos. Obrigado. Ouviremos agora a apresentação dos resultados no edital PECG 2024. Tomará a palavra a coordenadora de assuntos internacionais da educação superior, Jaqueline Schultz, e o chefe da divisão de cooperação educacional, Jonas Paloski, respectivamente, presidente e coordenador administrativo da Comissão de Seleção do PECG 2024. Boa tarde a todas e todos. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje para falar, então, um pouco sobre os resultados aqui do programa Estudante de Convênios de Graduação. Nosso edital foi feito em 2023, para ingresso em 2024. Eu gostaria de cumprimentar aqui a secretária Denise, a nossa secretária de Educação Superior, o secretário Daldemar, o ministro Nakata, o colega Francisco, Jonas, Elisa, toda a comissão de seleção que participou desse processo ativamente, com muita dedicação. Queria agradecer muitíssimo vocês todos e todas por terem vindo aí de 12 instituições de educação superior de todas as regiões do Brasil para fazer esse trabalho. Queria também cumprimentar a todos os representantes das embaixadas, do Ministério das Relações Exteriores, demais ministérios, e também da CAPES, e uma saudação muito especial também à nossa equipe da Coordenação de Assuntos Internacionais de Educação Superior, da Secretaria de Educação Superior, que com muito afinco também tem trabalhado para que o programa aconteça juntamente também com a equipe de tecnologia da informação. Bom, vamos passar os slides por lá mesmo, não é isso? Eu acho que a gente já pode passar mais um, isso. Mais um? Bom, como a secretária Denise e o secretário Daldemar já explicaram, nós estamos aqui num segmento, né, de um processo que já começou com a cerimônia de divulgação do programa Estudante Convênio de Graduação, que aconteceu lá em julho, então, de 2023, lá no nosso Ministério da Educação. E para a gente começar, então, a falar um pouco do programa Estudante Convênio de Graduação, a gente gostaria de dividir alguns dados, né? Nós estamos prestes a completar 60 anos desse programa, tão importante para a cooperação brasileira. Temos 71 países parceiros e mais de 120 instituições que fazem parte. Atualmente, nós temos quase 1.550 estudantes matriculados em 49 países, de 49 países, em quase 180 cursos de graduação em 94 instituições. No período, nos últimos 15 anos, no período de 2008 a 2023, já formamos 3.029 estudantes de 50 países, em 226 cursos de graduação em 88 instituições. Então, é um programa grandioso, que a gente tem muito orgulho de fazer parte, que a gente espera que cada vez mais seja ampliado e expandido. Então, caso vocês queiram também um pouco mais de informações, gostaria de convidar vocês a assistir ao vídeo do evento de divulgação no programa, no qual a gente fala um pouco mais sobre a distribuição dos estudantes também no país e também em relação aos cursos e instituições. Podemos passar. Bom, em relação ao processo seletivo deste ano, né? Nós tivemos um processo... Acho que é muito importante a gente dizer que o edital foi construído, toda a construção do PECG tem sido feita muito em parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério das Relações Exteriores, sempre ouvindo muito também as demandas das instituições e, no máximo possível, incorporando todas essas sugestões. Fizemos um trabalho de apresentação, novamente, de conversa com os coordenadores das instituições sobre o programa Estudantes de Convênios de Graduação, com os coordenadores que oferecem os cursos de português de forma a reforçar os laços do programa. Ainda fizemos reuniões online, mas pretendemos também fazer encontros presenciais, porque sabemos da importância desses encontros também. Bom, com a redação do edital também, a gente conseguiu colocar algumas questões que aumentaram o número de participantes e aí agora a gente tem, então, o resumo das vagas de graduação. Foram mais de 6 mil vagas de graduação oferecidas por 102 instituições em 179 cursos de graduação. Em relação às vagas de Prepec, que é o curso preparatório para o CELP-BRAS, que é o teste de proficiência em língua portuguesa, nós tivemos 826 vagas oferecidas por 31 instituições. Creio que é importante a gente destacar que alguns países que não possuem aplicação no CELP-BRAS, esses estudantes podem vir ao Brasil fazer o curso de português e fazerem o teste do CELP-BRAS aqui no Brasil. Então, a participação dessas instituições ofertantes do curso de português aqui no Brasil é muito importante, ela é fundamental. Então, agradecimento especial também a todas as instituições que oferecem o curso de português. Aqui na foto a gente pode ver uma turma do Cefet, que chegou no Cefet Minas, que chegou esse ano de 2023. Bom, podemos passar. E aí, em relação à distribuição dos nossos formados, nós temos praticamente 75% dos estudantes formados nas instituições públicas federais, e aí fazendo parte das universidades, mas também os institutos federais, os quais têm participado cada vez mais do Programa Estudante de Convênio de Graduação, e aqui a gente espera que amplie-se essa participação também dos institutos federais. Mas também temos uma participação muito importante das instituições públicas estaduais, também das comunitárias, das instituições privadas, que também fazem com que o programa amplie e participe de toda a rede de educação superior brasileira. Então, realmente é um programa que consegue abarcar, consegue fazer com que todas as instituições da educação superior, todos os tipos, possam participar conosco nesse processo de internacionalização da educação superior, que também é algo que está no nosso plano plurianual do Ministério da Educação como um dos objetivos estratégicos, que é a questão da internacionalização da educação superior. Então, agora a gente pode passar, porque o Jonas vai começar falando desse grande processo que a gente fez esse ano, com umas atualizações muito importantes, que impactaram de fato nesse resultado, e aqui não podia deixar de agradecer e parabenizar o excelente trabalho que foi realizado aqui na liderança do Francisco de Souza, do Jonas Paloski, com a participação fundamental também da Elisa Mendes. Então, agora o Jonas vai falar um pouco mais sobre como é que foi esse processo, das inscrições dos candidatos até a gente chegar no dia de hoje da comissão, que também foi formada lá pelo Ministério da Educação, Então, é também uma prerrogativa nossa fazer essa comissão. Então, queria agradecer muito por vocês terem também nos acolhido também aqui no Instituto Rio Branco para desenvolver esse trabalho tão importante para o nosso país. Então, vamos lá, Jonas. Bom, obrigado, Jaqueline. O de reconhecimento é recíproco. Deixa eu ver se consigo levantar. Bom, só para você ter uma ideia, a gente trabalhou, então, com o objetivo de digitalizar ao máximo esse processo e nos permitir chegar em candidatos antes não alcançados e é um processo que a gente pretende ampliar. Nesse ano, pela primeira vez, houve oportunidade de que eles preenchessem um formulário indicando já previamente alguns interesses e algumas condições ligadas à sua candidatura. áreas em que eles tinham já, ou se já tivessem começado algum estudo de graduação nos seus países ou interesses diários que eles tinham, capacidade financeira, enfim. E uma série de outras perguntas que a gente pretende continuar aperfeiçoando para poder colher o máximo de informações possíveis com vistas a guiar um pouco o trabalho, guiar mais o trabalho da banca e esse esforço que foi feito aqui nesta semana, que é de alocar, encontrar as vagas para todos os candidatos. Então, pode passar, por favor. Em seguida, a gente desenvolveu uma ferramenta para que os operadores nos postos, que é como a gente chama, os funcionários, nas embaixadas, sejam os servidores, diplomados, oficiais, assistentes, chancelaria, sejam contratados locais, as nossas embaixadas pudessem fazer o atendimento aos candidatos. Então, há toda uma ferramenta para que eles pudessem receber e aproveitar os dados sem ter que... Uma das premissas dessa sistematização é que dados ingressados não sejam retrabalhados ou copiados de um lugar para o outro para não só aumentar a produtividade, enfim, diminuir a necessidade de retrabalho, como também evitar a perda de dados ou alocação, inserção incorreta. Então, a gente desenvolveu essa interface que eu vou pedir para ir passando. Aí, só para você ter uma ideia, a gente podia... Pode voltar ali um pouquinho? Só um. Isso. E depois, uma outra interface foi utilizada aqui na Secretaria de Estado para que a gente pudesse, então, analisar ou ver essas candidaturas. Em alguns casos, ajudar os operadores, no caso de candidaturas ainda não enviadas, mas também depois, considerado completo, enviado pelos operadores para que pudesse fazer a triagem desses documentos aqui também de uma forma digital. E essa triagem envolve checar os documentos, enfim, previstos em edital, documentos obrigatórios, mas também comparar os papéis que comprovam, por exemplo, condição financeira de se manter no Brasil, histórico escolar, certificados de selpebrais para o caso de países onde há aplicação e outros. Agora sim, pode passar. Essa mesma ferramenta foi utilizada, então, também aqui pela banca para poder fazer a alocação. Então, toda uma interface semelhante, utilizando sempre os mesmos dados, sem retrabalho. Nós recebemos, então, 867 candidaturas de 45 países diferentes. Isso representa mais de 9.000, né? 9.610 documentos, todos processados digitalmente. A gente, claro, recebeu eles também pelas malas diplomáticas, algo que antes era essencial, mas que agora passa a ser acessório apenas para poder embasar essa análise documental. Esse ano, a banca não precisou checar nenhum documento durante a reunião. Só a Elisa, que fez a parte da triagem nas semanas anteriores, é que recorreu ao papel, porque muitas vezes, enfim, é preciso conferir assinaturas e autenticidade de documentos. Então, a gente ainda não está dispensando essa parte. Pode passar? Pode passar. Bom, é uma pequena maioria de candidaturas de homens, né? 454, que representa 52%, mas um contingente importante de candidaturas de mulheres também. A primeira opção dos candidatos, porque era possível, na candidatura, na embaixada, indicar para qual universidade, para qual curso teria interesse, né? Eram duas opções. A região sudeste, porque também, naturalmente, é onde há mais, a maior número de vagas, né? E seguido pela região sul, nordeste, centro-oeste e norte, mas todas com uma representação importante aqui. Pode passar? Bom, a primeira opção de curso dos candidatos, no caso de 104 deles, foi medicina, o que torna o único curso em que há realmente uma competição por vagas, em que não é possível alocar todos os candidatos aptos e selecionados. Para os outros casos, para os outros cursos, todos, caso o candidato fosse considerado apto, havia vagas disponíveis. Então, seguindo o interesse, relações internacionais, odontologia, enfermagem, administração, biomedicina, computação, economia, direito e engenharia civil. Pode passar? Bom, das 867 candidaturas, então, 746 foram consideradas aptas pela banca. Isso significa que os documentos estavam, foram considerados conforme, e as comprovações de capacidade financeira de se manter no Brasil também. e 121 consideradas não-abras. Pode passar? Bom, a distribuição no mapa aqui das universidades está um pouco espelhada aqui. A gente tem ainda um pouco de concentração na região sudeste, mas esse mapa já foi muito diferente, agora a gente já consegue ver ele muito mais interiorizado. Há uma ou outra universidade que não aparece aqui, por exemplo, no Amapá, e a Universidade de Brasília, mas a maioria está representada aí, e todas as universidades que ofereceram vaga vão receber pelo menos um estudante. É da mesma forma que todos os países que apresentaram, onde foram apresentadas as candidaturas, têm candidatos selecionados. Isso era uma preocupação. Pode passar? Bom, então, 727 candidaturas foram consideradas, estão preliminarmente selecionadas. As únicas candidaturas que eram aptas e não foram selecionadas, ou seja, não tiveram uma vaga atribuída agora, são candidatos do curso de medicina e que tinham como segunda opção também o curso de medicina. Então, forma-se uma lista de espera para os casos em que os candidatos que foram aprovados não confirmarem o interesse na vaga e aí passa-se para essa lista. Do contrário, todos os demais foram aprovados. Então, mantém o número de 45 países. Estão representados também aqui no resultado da seleção. Pode passar? Bom, com relação ao cronograma que permanece, então, a gente terminou a reunião da banca de seleção. Nessa mesma semana aconteceu a aplicação do CELP-Brice. Alguns, muitos desses candidatos estão com a inscrição dependendo do resultado do CELP-Brice, porque é preciso comprovar. É preciso ter a certificação para comprovar conhecimento de língua portuguesa. A partir da semana que vem, a gente, então, divulgará a lista com todos os nomes e países e cursos, que é o resultado preliminar. Ele é preliminar porque é seguido da parte de um período em que os postos lá no exterior voltam a contratar os candidatos para ver quais são as aceitações, desistências e realocações necessárias. em seguida, então, a partir de 13 de novembro, a gente tem o resultado final, que daí leva em conta, no caso de desistências, a atribuição da vaga aos candidatos à lista de espera. E no final do ano, 15 de dezembro, tem o resultado desse CELP-Brice que foi feito essa semana, então, para confirmar se esses alunos vão poder, enfim, vão poder ocupar as vagas que foram por eles atribuídas. Pode passar? Se tinha mais algum comentário de cronograma? Ah, tá. Bom, os resultados, quando disponíveis, vão estar disponíveis aqui. O link é enorme, então, botei o QR Code para facilitar. É o site da DC, onde, normalmente, a gente divulga esse resultado. Pode passar? Bom, aqui os nossos contatos, né, da SEGAI, chefeada pela Jaqueline, e da DCE, onde estamos todos, muito aí, referidos com a conclusão desse processo, desse ano, desse edital. Bom, muito obrigado, Ernesto. Desculpa, eu olhei para o Francisco e me lembrei de dizer, Francisco, que tem 43 candidatos alocados para curso de licenciatura, que foi uma preocupação específica, defendida por você, para que a gente tivesse mais candidatos direcionados para essa área, ou que, pelo menos, tivesse um interesse respeitado. Enfim, foi um desafio de sistema fazer isso, mas acho que deu certo. A gente sabe que o desafio de formar professores é um desafio para o mundo inteiro, né? Então, a nossa gotinha no oceano está aqui. Ouviremos agora as palavras do estudante Samy Milambo, natural da República Democrática do Congo, presidente da Associação de Estudantes PEC-G da UNB. Boa tarde a todos. Eu me chamo Samy Milambo, da República Democrática do Congo. Eu faço engenharia de computação na UNB e eu sou representante da Associação dos Estudantes Africanos e dos Estudantes PEC-G. Eu agradeço muito pela oportunidade de falar aqui na frente de todo mundo. Como eu falo, não é fácil de falar depois das autoridades, mas vou tentar. eu agradeço muito de ter participado como observador, né? Na comissão de seleção. Agradeço a Jaqueline pelo convite. Jonas, parece que a Elisa e o Francisco pela oportunidade de ver as coisas com outro olhar, né? A gente que é estudante nunca sabe que as coisas acontecem desse jeito, né? Temos uma história, né? Cada um conta como é que fez para chegar aqui. O sonho que teve, né? De estudar fora. Mas eu tive a oportunidade de ver as seleções, as alocações de vagas e como as pessoas estavam se preocupando em alocar um estudante não tão longe de onde vai fazer o curso de português. E vou parabenizar a comissão de seleção pelo trabalho feito, um trabalho bem feito. Uma salva de pão, por favor, para eles. O trabalho foi bem feito. Eu acompanhei durante esses três dias e tem que ter realmente um coração voltado a fazer essas coisas. Senão, ninguém pode sentar lá três dias selecionando estudantes que nunca viu, talvez nunca vai encontrar e se preocupar em fazer uma alocação boa. então, para mim, foi um privilégio participar e ver um pouco do outro lado, né? O outro lado do processo que vocês vivenciam, porque a gente tem também o nosso como estudante, como é que a gente faz para sair do país, para vir aqui. Cada um aqui tem uma história, mas vou contar a minha como exemplo. Eu era estudante de medicina do Congo e eu sempre quis estudar fora do país e a medicina foi o sonho do meu pai, não foi o meu. E quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a me interessar nessa área de tecnologia, computação, só que eu nunca pensei em estudar no Brasil, eu pensei em outros países, Canadá, etc. Não deu certo, então eu continuo como estudante lá até um dia meu primo me mandar tomar banho, vai tomar banho, vamos para a Embaixada do Brasil fazer o quê? Bom, vamos, chegamos lá, eu encontrei uma moça, a Karen, a Lisa conhece, ela me perguntou onde é que eu queria estudar no Brasil. Naquela época eu não sabia não. Um parêntese, muitas pessoas pensam que aqui no Brasil só tem futebol, carnaval, mulher bonita, mas quando a gente chega aqui a gente vê que tem muito mais do que isso, tem universidades, intelectuais, pessoas que estudam, então quando me perguntou onde é que eu queria estudar no Brasil eu não soube como responder, eu pensei, bom, a Copa do Mundo foi em 2014, onde é Maracanã? não sabia de nada e ela colocou Brasil, Brasília e Rio de Janeiro. Bom, mas até aí eu não levou isso a sério, porque, bom, vai que não é de certo, eu já fracassi duas vezes tentando sair do país não deu certo, então vou ficar, nem vou colocar meu coração nisso. Então, quando saiu o resultado preliminar, eu ouvi meu nome e falei, agora está ficando sério, está ficando sério, e eu comecei a me interessar mais e até o resultado final, eu lembro que eu tinha que viajar em fevereiro, mas uma semana antes de viajar, meu pai decidiu cancelar a minha viagem, decidiu que eu não vou viajar mais, porque ele estava com medo de eu ter feito uma escolha errada, e queria também me ver crescer perto dele. Mas que bom que depois ele desistiu, e logo depois eu fui para o hospital, o médico falou que eu tenho hernia, hernia, então tenho que fazer a cirurgia. Tudo isso, eu fiquei muito estressado, porque eu mal consegui viajar, porque meu pai já cancelou a viagem e agora tenho hernia. Mas mesmo assim, eu vim aqui, eu viajei aqui no Brasil. Cheguei em 2018, eu fiz o curso de português e depois comecei a graduação em engenharia de computação. Um parêntese novamente, hoje eu entendi por que eu não passei no curso de medicina, porque ainda era a minha primeira escolha, fazer a medicina aqui, segunda escolha em engenharia de computação. Nada a ver, né? Mas eu fiz assim, só que eu não passei em medicina. Vendo como o pessoal estava quebrando a cabeça para escolher, eu entendi por que eu não passei. Mas eu estou feliz porque estou fazendo o curso que eu gosto. eu comecei em 2019, eu apanhei, que estava difícil no início, eu quase desisti do curso, mas eu fico feliz de não ter desistido e eu já estou seguindo o meu sonho de me tornar engenheiro de computação. Uma coisa, eu notei algumas coisas, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, a pessoa que tinha que me acolher em Brasília, eu conheci ele no dia da viagem. E quando chegamos em Guarulhos, um rapaz com quem viajamos não tinha ninguém para recebê-lo. Então, isso chamou a minha atenção. Eu tenho alguém para me acolher, ele não tem ninguém para receber. Bom, depois ele deu o jeito, ele foi para um hotel e conseguiu, conseguiu, qualquer dia ele conseguiu ir aqui em Brasília. Eu notei esse problema que passamos às vezes, né? Os estudantes chegam aqui e ele nem sabe como, como ele vai fazer para chamar o Uber? Como ele vai fazer para encontrar um lugar onde dormir, a primeira barreira é a língua. Eu me lembro quando eu cheguei em Guarulhos, eu não estava escutando uma língua igual a Guarulhos. O português foi... Eu não estava entendendo nada. E isso, a gente vive isso até hoje, essas dificuldades, porque não tem uma estrutura que recebe os estudantes quando eles chegam aqui. E eu queria solicitar a maior participação das nossas embaixadas de todos os países em colaboração com o PQG. o PQG já está fazendo um trabalho ótimo, maravilhoso, mas com a cooperação é bilateral e talvez as nossas embaixadas pudessem ajudar nesse sentido de saber o número de estudantes que vêm aqui, juntar todo mundo, ajudar na integração. Isso facilitaria muitas coisas. Nós, estudantes, poucos fazemos isso. Poucos fazemos isso, né? Acolher alguns que chegam, mas são... Muitos estudantes, como aqui agora vai ter 700 e poucos. Então, se isso sobrar só pelos estudantes, não vai dar certo. Já teve caso de pessoa que chegou e ficou lá no aeroporto porque não sabia onde ir. E isso, às vezes, complica, né? A pessoa se pergunta como é que eu vou fazer para chegar em um país e não tenho contato de ninguém. Complicado. Então, peço a maior solicitação das nossas embaixadas que estão fazendo também um trabalho ótimo, mas peço uma maior participação nessa colaboração para que nós nos sintamos mais integrados, mais perto das embaixadas porque é como um pedaço das nossas terras aqui no Brasil. Então, a gente precisa se sentir acolhidos perto das embaixadas. e também eu notei uma pouca, um pouco, né? Um apoio fraco dos países de origem dos estudantes. Poucos são os países que mandam uma bolsa para os estudantes, por exemplo. É claro que tem um termo de compromisso que cada país tem que sustentar o estudante que vem aqui, mas a realidade não é sempre a mesma coisa. quantos países conseguem sustentar um estudante durante cinco anos de graduação? Poucos. Ele pode falecer, ser desempregado, etc. E são poucos países que ajudam nesse sentido. Além do Gabão, não sei se tem outro, mas a gente tem visto como o Gabão apoia os estudantes financeiramente e a gente tem visto também como é difícil estudar pensando ao mesmo tempo engenheiro, como é que vou fazer para pagar aluguel, comer ao mesmo tempo e focar nas matérias. Se fizer engenharia ainda é pior porque tem que pensar em cálculos e pensar em comer não dá certo. Então, é, isso também é uma maior participação dos nossos países nesse sentido, nessa colaboração, nessa cooperação. percebemos que tinha oito mil vagas, né? Seis mil, desculpa, seis mil vagas, mas infelizmente só tinha oitocentos candidaturas. para mim é um desperdício de oportunidade. Esse programa está ajudando para realizar sonhos. Os que estão aqui saíram para realizar um sonho, estudar fora, fazer um curso de graduação em enfermagem, ciências políticas, fora. Isso é um sonho. E tem muito mais gente lá nos nossos países querendo estudar fora, mas não conseguem até agora. Eu acho que teve um problema de divulgação também. Porque com maior divulgação, muitas pessoas conseguem ir até as embaixadas e deixar os documentos e eu solicito novamente para as nossas embaixadas e respectivos países a ajudar nesse sentido de divulgação para atingir mais pessoas. Porque o Brasil disponibilizou seis mil vagas e teve menos de mil pessoas para menos de mil pessoas colocar tentaram colocar candidaturas. E eu espero que nas próximas vezes das seis mil vagas teriam talvez cinco mil estudantes candidatos. uma das coisas que notamos também é a união dos estudantes. Infelizmente, quando chegamos aqui, costumamos ficar um no seu canto, cada um no seu canto. E já que todos estamos aqui e que nossas famílias ficavam lá, ter um grupo sólido aqui seria uma ótima maneira de se ajudar em caso de problema, porque a gente não escapa sempre de injustiça, de outros problemas e que os estudantes podem se ajudar também. se tiver um grupo unido podemos nos ajudar. Se o colega sofrer alguma injustiça, um grupo que vai lá reclamar sempre vai ter uma mudança. É uma coisa que notamos que quando uma pessoa só vai se apresentar para reclamar não dá certo. Mas quando um grupo vai para reclamar sempre dá certo. Então precisamos ser mais unidos. E isso é um dos sonhos, dos objetivos das as tentar criar grupos fortalecidos aqui no Brasil para que possamos caminhar, cada um com seu sonho, caminhar até o cumprimento. Então, eu tinha algumas perguntas, mas acho que vou fazer no final. Eu queria realmente parabenizar o programa PQG, os responsáveis, a comissão técnica, porque esse trabalho está realmente realizando sonhos de muita gente. Falaram aqui, eu escutei que tinha 13 mil desde que começou a fazer a contagem, 13 mil formados, mas imagino que quando não estavam fazendo essa contagem tinha mais gente, muito mais. Então, talvez não tenha ideia de quantos sonhos, quantas pessoas estudaram, conseguiram se formar. Eu, por exemplo, no meu país, a gente pensa que os estudos são primoriais, né? Uma pessoa precisa estudar para se tornar uma pessoa de verdade. Então, não sou como que pensa assim, muitos países pensam assim também. E talvez não tenha ideia de quantos sonhos foram realizados. e eu também estou vendo a progressão desse projeto, desse programa. E vocês estão de parabéns. Parabéns para todo mundo que está participando de qualquer jeito nesse programa. E eu sei que ainda tem muita coisa para melhorar, mas a melhoria vem com o tempo. Talvez colocar uma segunda possibilidade de fazer o exame cerebrobrais, quem sabe? Porque quem não passa pela primeira vez, talvez naquele dia ele passou mal. Talvez isso. E espero que vai ter também maior divulgação desse programa, porque não sei se no mundo tem outro país que recebe muitos estudantes igual ao Brasil. Não sei. Eu acredito que o Brasil seja o primeiro e ainda disponibilizou 6 mil vagas. Então espero que muitos estudantes imigrantes aproveitem essas oportunidades. agradeço pela oportunidade de falar e muito obrigado. abrimos agora ao público presente oportunidade para sanar dúvidas. Convidamos novamente a presidente e o coordenador da comissão de seleção do PEC-G 2024. Eu sou Rodolfo, sou de Angola, sou estudante da UNB de Engenharia de Software e eu tenho uma questão com relação aos resultados. Bom, eu tenho constatado uma variação do número de vagas para cada país. Por exemplo, um ano X oferecem 50 vagas para, vamos supor, Moçambique e depois de um ano o número de vagas reduz ou aumenta. Então, eu gostaria de entender o que está na base dessa mudança. tipo, por que que no ano oferecem, por exemplo, 10 vagas para um país e no outro ano oferecem 5 ou menos? Se me permitirem responder essa pergunta, muito obrigado pela pergunta e boa tarde a todas e todas as pessoas. Não há limite de vagas por país. O PEC-G não trabalha com cotas. O número de vagas do país é uma função no número de candidaturas aptas apresentadas por aquele país naquele ano para as vagas disponíveis. Como mostrou aqui o slide, em geral, quando não se trata de medicina, tem sido possível alocar os estudantes para vagas, porque o programa trabalha com mais vagas do que candidatos. Não há um limite de vagas por país. Há simplesmente um resultado que reflete o número de inscritos, o número de pessoas que entregaram candidaturas completas naquele país naquele ano. Só porque como está sendo transmitido para quem está desculpa. Eu acho que eu direcionei mal minha pergunta, desculpa. Eu gostaria de saber com relação ao seu Pobras, por exemplo, eu quando estava em Angola, quando fiz o seu Pobras, no posto em que eu me escrevi, disseram que esse ano tem X vagas, mas para o ano que vem tem Y vagas. Eu acho que a pergunta é essa. Ah, e desde já, parabenizar a iniciativa que vocês tiveram de colocar um estudante como olheiro, como é que se chamou? Observador, sim. Isso. Eu gostei muito dessa iniciativa. Desculpa, a escolher no futebol, mas tudo bem. Olheiro é muito bom. Eu gosto muito de futebol, desculpa aí. Mas é isso, eu gostei muito da iniciativa, de colocar o observador, né? É muito bom realmente nós como estudantes termos uma visão, uma outra visão, porque nós achamos que é uma coisa e na verdade não. é isso, obrigado. Muito obrigado. Se me permite novamente, estamos aqui também com colegas do INEP, que é a agência do governo brasileiro que organiza o CELP-BRAS. Primeiro, dizer que nós aqui, falo acho que também em nome da secretária, do secretário, esperamos que nos países de língua oficial portuguesa, a gente possa muito em breve contar com outro tipo de seleção, que não o CELP-BRAS. Mas, dito isso, a quantidade de vagas ofertadas para fazer a prova do certificado de língua portuguesa depende do número de professores que estão habilitados a atuar como facilitadores nessa prova. Então, a parte oral da prova exige a presença de duas pessoas, uma que entrevista o candidato, você fez a prova, então sabe, e outra que observa o olheiro da prova, não é? Então, por exemplo, no Instituto Guimarães Rosa em Luanda, se nós temos hoje quatro, cinco professores, a prova é oferecida no número de dias, eles têm ali um horário de trabalho, o número de vagas é uma função desse número de pessoas disponíveis e aptas a aplicar o exame. Todos os anos o Instituto que é o responsável pela prova, o INEP, faz também um processo de capacitação dos aplicadores do exame, mas há mesmo e é preciso reconhecer um gargalo no sentido de que há mais pessoas interessadas do que vagas em alguns lugares do mundo. Sobre esse aspecto eu ainda queria acrescentar em relação ao SELP-BRAS que o INEP também tem aumentado os postos aplicadores também no Brasil, então esse é um movimento muito importante que é feito para que a gente possa ampliar a participação em relação à prova de português e também queria destacar a medida em relação a que a gente teve esse ano do edital por conta da liderança da secretária Denise de se aceitar o comprovante de inscrição o que nos permitiu ter mais de 100 candidatos então 108 candidatos dos nossos 867 são essas pessoas que estão fazendo prova neste momento que esperamos que obtenham o certificado e possam fazer suas matrículas agora no próximo ano em 2024 Bom, sobre a participação do SAMI não posso deixar de dizer que foi uma sugestão sua lá no nosso evento em julho lá no Ministério da Educação e que a nossa secretária Denise acatou na hora então foi um compromisso que nós assumimos e ficamos muito felizes de poder ter o SAMI com a gente acho que foi uma experiência muito importante todo mundo da comissão que está aqui pode compartilhar como foi importante ouvir o SAMI também aprendemos muito também com você então muito obrigada pela sua presença pela disponibilidade porque o projeto é uma construção o programa é uma construção coletiva e assim a gente espera e também tivemos participantes das embaixadas Jonas que também foi muito importante nesse sentido da gente ampliar a construção da gestão do programa desde a seleção em todos os momentos então queria ainda te agradecer também por você estar aqui hoje muito obrigada mencionar a lista da embaixada do Paraguai a conselheira da embaixada de Cuba o colega conselheiro da embaixada de Camerun que acompanharam em alguns momentos a reunião da comissão Boa tarde sou conselheiro da embaixada da Turquia a gente vai receber a lista dos estudantes que foram selecionados eu vi que oito candidaturas da Turquia bom ali a gente não tinha colocado ainda algumas das fases que vão acontecer naquele cronograma ainda depois que a gente tiver aqui o resultado preliminar a partir do dia 30 os resultados vão ser então enviados para as embaixadas para a confirmação dos candidatos se eles realmente vão querer aquela vaga que foi alocada para eles depois dessa confirmação a gente então vai ter uma fase vamos então divulgar o resultado final após essa divulgação do resultado final haverá o compartilhamento dos resultados então com as embaixadas e também com as instituições que vão receber os estudantes então a gente ainda tem essa fase nessa fase também a gente vai fazer uma confirmação com as instituições em relação a informações de matrícula e de data de matrícula e data das aulas a gente já tem esses dados prévios mas vamos confirmar porque às vezes muda algumas das datas então a gente ainda tem esse processo de acolhimento de compartilhamento das informações e de acolhimento dos estudantes que vai acontecer aqui no decorrer de novembro até no início de dezembro então as instituições também vão receber a lista de selecionados assim como as embaixadas Boa tarde eu sou Kessia estudante de ciência política na UND e gostaria de perguntar o seguinte porque as universidades que disponibilizam vagas para pre-PEG não fornecem mais assistência para a hospedagem como o nosso presidente falou gostaria de sugerir e as universidades melhorar sim a preparação para receber esses alunos já que muitas vezes eles precisam se virar sozinhos na maioria dos casos quando chegam aqui no Brasil muito obrigada pela colocação pela observação esse é um dos desafios que nós temos mesmo em relação às instituições nós temos várias instituições com vários níveis em relação à questão da administração e do acolhimento temos instituições que já estão com suas estruturas muito bem desenvolvidas para fazer um acolhimento adequado aos estudantes e algumas outras que ainda estão em processo de desenvolvimento então desde o Ministério da Educação nós temos tentado fazer um processo de sensibilização das coordenações de curso de forma que a gente consiga compartilhar diretrizes gerais de como poderíamos receber e acolher nós devemos fazer isso em relação aos cursos de pre-PEG por exemplo agora a gente teve um aumento grande de turmas de instituições que estão oferecendo curso de português muitos pela primeira vez então esse movimento vai ser feito no sentido de sensibilizar e de orientar compartilhando experiências de quem já faz esse trabalho muito brilhantemente temos vários representantes aqui que recebem e acolhem os estudantes de uma forma muito maravilhosa e que podem também compartilhar suas experiências então a gente está nesse movimento de sensibilização e também de capacitação de orientação das instituições e a gente espera assim melhorar isso também Boa tarde meu nome é Segundo Angalila Costa eu sou moçambicano e eu sou um estudante do PEC-PEG fiz o mestrado e o doutorado no Rio Grande do Sul e tive a oportunidade de ir para um outro país qualquer na época tinha uma bolsa para a França mas eu escolhi o Brasil devido a imagem que o presidente Lula projetou do Brasil e a relação que o Brasil nessa nessa altura até hoje estabelece com os países americanos dentro dessa cooperação sul-sul a minha preocupação é com o CELP-BRAS para os estudantes que querem fazer a graduação aqui no Brasil dos países de língua oficial portuguesa da CPLP na ausência de um termo mais reformista às vezes é um pouco constrangedor são estudantes que fizeram seu ensino médio seu ensino fundamental em língua portuguesa Moçambique se mal me engano é o único país que tem um sistema bilíngue e isso foi introduzido em 2005 nas zonas mais recôndutas mas são estudantes que já tem toda uma formação na escola no ensino fundamental no ensino secundário em língua portuguesa e tem que fazer novamente o CELP-BRAS às vezes isso pode configurar como racismo linguístico ou preconceito linguístico e quando nós estamos a trabalhar com diplomacia para a ciência é muito é muito complicado a imagem que nós temos do Brasil do Lula está muito distante dessa perspectiva do CELP-BRAS para os países de língua oficial portuguesa e a questão também que o CELP-BRAS é feito só nas capitais provinciais então os números que hoje nós estamos a reclamar oferecemos 6 mil mas só devemos 800 estudantes é porque as pessoas têm que sair dos lugares mais recônditos do país para fazer o CELP-BRAS nas capitais provinciais nas capitais desses países isso é muito complicado se conseguirmos ter alguns cintos que as pessoas possam fazer nos lugares mais distantes das urbes das capitais isso pode ajudar e outro desafio é a questão da interiorização do PEC do PEC-G boa parte da franja que nós hoje conseguimos observar desses países é população de classe média 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 baixa mas tem um grupo ali de população invisível que não tem acesso ao ensino superior porque as entre o centro e a capital e as regiões mais recontas desse país é grande em termos de duração e são esses grupos que precisam ter acesso ao ensino superior e o Brasil tem cumprido esse papel de democratização ao acesso ao ensino superior nesses países e a preocupação é como interiorizar isso porque para interiorizar nós temos que repensar esse termo de compromisso hoje está em torno de 400 dólares bem um professor que dá aulas na Universidade Eduardo Molhan em Moçambique hoje recebe menos que 600 dólares um professor universitário então imaginem que pai e mãe tem condições para enviar 400 dólares mensalmente para seu filho no Brasil então é de facto ao invés de democratizarmos o acesso ao ensino superior é retroalimentar essa simetria essa desigualdade no acesso ao ensino superior porque nós alimentamos franja de população que já é favorecida no acesso ao ensino superior desculpa ter demorado muito tempo não obrigado acho que é muito pertinente a colocação as duas partes dela obrigado pela pergunta também com relação a primeira parte eu queria dizer que a própria comissão técnico científica comissão comitê me ajuda por favor comissão técnico científica do exame selpe braço concorda com a sua visão a comissão técnica científica do exame formada de professores de letras português como língua adicional como língua estrangeira também assim entende acho que agora é uma questão de tempo e construção para que exista uma outra avaliação o selpe braço passou a ser colocado como um critério para todos os estudantes candidatos ao PQG inclusive aqueles de língua portuguesa na falta de outro exame mas acho que é preciso agora construir esse outro exame acho que já há uma consciência no estado brasileiro da importância de que a avaliação de ingresso para o PQG para aqueles estudantes oriundos de países de língua oficial portuguesa que fizeram o seu ensino médio secundário em língua portuguesa nos seus países uma língua que é uma língua pluricêntrica uma língua diversa uma língua global precisa passar por um outro tipo de exame a gente não pode ficar sem nenhum exame mas a gente também já concorda e acompanha a sua colocação de que o exame que hoje existe existe para um outro propósito o CELP-Bras é um certificado de proficiência em língua para quem não fez os estudos básicos naquela língua eu acho que esse outro exame está em construção a cooperação sul-sul implica também desafios no estado brasileiro e com relação a descentralização da oferta do acesso para fora das capitais nesses países também há hoje uma consciência da importância disso e aí queria agradecer muito também a Artemisa por ter sempre levantado esse ponto com muita ênfase e na construção desse exame que substituiria o CELP-Bras nos contextos usófonos essa questão da oferta e do acesso para além das capitais e portanto para além daqueles grupos éticos que naqueles países estão mais representados nas capitais é algo que também está colocado com relação aos candidatos de baixa renda oriundos de contexto familiar de baixa renda interessados em estudos no exterior aqui seria necessário que houvesse uma bolsa completa as bolsas que hoje existem e são poucas no âmbito do PQG são bolsas parciais que não chegam a todos e que são semestralmente renovadas em edital para a gente admitir com segurança e com a estabilidade que merece um aluno de baixa renda estrangeiro para que ele faça aqui 4, 5, 6 anos no Brasil estudando a gente precisa ter base legal e segurança para ofertar uma bolsa adequada para todas as suas necessidades e com segurança de que eu vou continuar ofertando essa bolsa por 4, 5 anos sem necessidade de renovação semestral que seria colocar essa pessoa numa situação de vulnerabilidade bom hoje o Brasil não tem base legal para ofertar essa bolsa então aqui é uma questão colocada ao debate público brasileiro é um estudante de ciência política de pós-graduação não o outro que era professor essa é uma questão colocada ao debate público brasileiro hoje não há base legal para oferta dessa bolsa e portanto seria irresponsabilidade selecionar um estudante de baixa renda sem que houvesse a garantia a contrapartida da manutenção necessária para ele que ele termine seus estudos essa base legal precisa ser construída e aí aqui envolve a dinâmica social brasileira boa tarde a todos tá bom professor boa tarde a todos eu sou o Manuel eu trabalho na Embaixada de Cabo Verde eu sou ex-aluno do PQG estudei aqui no NB há muitos anos atrás eu vou só colocar duas colocações não é pergunta mas é como se fossem sugestões o presidente do PQG agora e o professor colocou dois pontos importantes quando chegamos no Brasil não sei se no primeiro governo Lula segundo governo Lula se o PQG tinha mais comissão de formação no recebimento dos alunos e nas maneiras de divulgação no próprio país porque eu lembro que eu tinha uns 17 anos estava no terceiro ano de ensino de médio muitas pessoas e ficava sabendo dessa divulgação hoje que hoje em dia não é tão assim divulgado no país muitos a gente acompanhou a estatística desde aquela época 2008 para cá tem caído muito não só por causa do CEPI que foi introduzido porque muitas pessoas como o professor falou se sente mais constrangido vai para Portugal vai para outro lugar não faz prova mesmo mas não só por causa disso mas por causa também da própria divulgação no país a outra parte em termos de divulgação aqui no Brasil é porque muitas pessoas o presidente dos alunos aqui no Brasil já no NB já pontuou é sobre a questão da divulgação não só do acolhimento encolhimento dos alunos aqui no NB mas divulgação da oportunidade ele apontou que muitas pessoas vêm com bolsa o pai trabalha aconteceu isso comigo no NB no caso meu pai faleceu muitas vezes a gente fica desamparado mas no segundo ano do curso de relações nacionais eu descobri e até hoje eu tenho apelido para os meus professores que eu participo no NB no grupo de pesquisa de produtos de bolsa eu descobri que muitas oportunidades quando a pessoa perde um familiar que dá o sustento aqui a pessoa pode ter oportunidade de muitos muitos são essas a oportunidade de PIBIC que o aluno pode fazer pesquisa durante aqueles durante aqueles anos que ele fica no curso eu mesmo tinha quatro bolsas na época não era proibido eu tinha bolsa que era de Cabo Verde do governo eu cheguei aqui eu tinha a bolsa do MRE que o Comissão Sonsferos dá por causa da ira tem bolsa promissais tem bolsa de monitoria tem bolsa de pesquisa tem bolsa de esportivo dos alunos de atleta tem até uma piada que a gente falava a maioria dos meninos que jogava de graça no NB ou corria pelo NB não ganhava nada tem uma bolsa hoje em dia que é de mil reais para atletismo mas ninguém fica sabendo nossos alunos que vendem nosso conteúdo não fica sabendo dessas oportunidades é divulgação que tem que ser feita tanto no colimento como ele bem falou dos alunos mais antigos que sabem dessas coisas quantas das pessoas responsáveis aqui no Brasil para desenvolvimento nessa parte acho que ele vai querer complementar mas se me permitir bom primeiro com relação à divulgação nos contextos das embaixadas brasileiras no exterior acho que varia muito de caso a caso Cabo Verde o seu país de origem o que a gente viu acontecer em Cabo Verde é um dos países minoritários no sentido de que diminuiu a procura pelo PQG eu acho que tem a ver com o próprio desenvolvimento das universidades caboverdianas então é positivo de certa forma que hoje muitos caboverdianas muitas famílias caboverdianas tem preferido que os filhos façam graduação em Cabo Verde e tem procurado o Brasil na pós-graduação acho que Moçambique passou também por um processo semelhante e a gente vê isso também pela setorialização da procura então as caboverdianas que hoje nos procuram porque 98% delas são mulheres nos procuram para cursos da área de saúde alguns deles cursos especializados de área de saúde tipo fisioterapia que talvez não tenham oferta ou tenham oferta muito limitada na praia no país Cabo Verde então a diminuição ocorre em alguns casos mas é minoritária no geral o que a gente tem visto é o aumento da procura pelo PQG pelo mundo Moçambique e Cabo Verde são mais a exceção do que a regra mas concordo que a divulgação depende muito também da embaixada brasileira naquele país e como o embaixador Laldemar colocou muitas vezes essas embaixadas também trabalham em contextos de limitação e de dificuldades com relação as bolsas oferecidas no Brasil como o PIBIC Iniciação Científica e a mentoria e outras de fato acho que se relaciona com aquilo que disse a secretária Denise também na fala dela a Universidade Brasileira se prepara para isso o ponto é que essas oportunidades de bolsa são limitadas às vezes anuais por um ano para a gente acolher um estudante com segurança e não colocá-lo em vulnerabilidade a gente não pode deixar um estudante de baixa renda que venha do exterior dependente de uma bolsa que ele pode ou não receber a depender do que aconteça no percurso dele no Brasil a gente precisava de um sistema em que desde o momento em que ele embarca até o momento que ele recebe o diploma a gente tivesse segurança de que ele vai poder ser atendido então o tipo de apoio nesse caso não é exatamente esse da bolsa de iniciação científica ou da monitoria em geral envolve um mérito uma inscrição um edital específico dentro da universidade porque trazer alguém do exterior sem a contrapartida da responsabilidade financeira de um familiar para que no Brasil ele se arrisque a tentar conseguir ou não uma bolsa dessa seria correr um risco grande de vulnerabilidade além do que há uma diferença na quantidade dessas ofertas disponíveis dependendo da universidade de destino e da maneira como a gente funciona no PQG há esse objetivo de interiorização e a gente não consegue ter também segurança que todas as universidades de destino terão oportunidade para todos os estudantes que precisam talvez na UNB e em outras as oportunidades sejam em maior número então a gente convive com essa contradição Obrigada pelos comentários eu ainda queria só incluir algumas algumas das ações que foram realizadas nesse ano em relação a essa seleção que vão no sentido da questão do acolhimento foi feito um questionário junto às instituições para a coleta de material e divulgação para que a gente possa divulgar mais as instituições junto aos postos diplomáticos tanto materiais físicos quanto materiais digitais virtuais a gente espera que essa seja uma das primeiras ações para outras que possam ser desenvolvidas no sentido de que a gente tenha mais informações sobre as instituições informações gerais também sobre os auxílios que são destinados a estudantes PEC-G também na instituição para além disso foi feito também um questionário sobre acolhimento com as instituições que foi muito respondido a gente teve uma adesão muito alta sobre quais tipos de auxílio as universidades oferecem as instituições oferecem para os estudantes PEC-G no sentido de alimentação moradia transporte e outros auxílios também e assim a gente conseguiu ter um panorama inicial em relação às condições que são oferecidas para os estudantes e houve um esforço também da comissão de seleção de alocação dos estudantes considerando as condições também que as universidades e as instituições oferecem em termos de acolhimento então a gente espera que essa questão a gente consiga melhorar cada vez mais esse foi um esforço inicial mas que já ajudou muito também para que a gente tivesse esse panorama e para que a gente também consiga cada vez mais divulgar para os estudantes mas como o Francisco disse que seria muito melhor se a gente tivesse uma bolsa que fosse fixa que o estudante pudesse então ter essa confiança de que teria essa bolsa durante todo o processo também na questão do acolhimento acho que é importante que a gente também incentive as universidades a divulgarem suas próprias oportunidades porque são muitas de fato e muitas vezes a informação não chega aos estudantes então assim acho que é uma das coisas também que a gente precisa atacar se me permitir só um obrigado a um adendo quando a gente fez esse formulário a gente perguntou também quantos estudantes aquela instituição esperaria receber e aqui tem uma diferença entre aquele número de vagas e o número de estudantes que ela espera receber então a instituição X deu uma vaga para cada curso na esperança de conseguir 12 estudantes PEC-G mas se num determinado ano a gente dissesse ok, você tem 80 estudantes PEC-G talvez a própria instituição não esperasse aquela quantidade de alunos justamente porque não teria formas adequadas de acolhimento de políticas de permanência para um número tão grande a gente viu que há um descompasso entre vagas ofertadas e a expectativa de quantos alunos de fato vão para a instituição e por meio desse formulário do acolhimento a gente procurou também adequar quantos alunos vão a cada instituição para aquela expectativa que a própria instituição tem 12, 15 não passar muito disso Bom, em respeito ao tempo de todo mundo a gente já passou um pouquinho do que estava previsto a gente deixa novamente aqui então os contatos tanto da DCE quanto do MEC Artemisa Rapidinho por favor Estava com o microfone já Tá bom Bem gente eu queria agradecer o convite e eu não poderia não falar como um ex-PQG não seria crime agradecer esse programa o maior programa de cooperação educacional do sul global PQG tem o PQG muitos de nós não seria formados porque nós não teríamos condições de ir para a França para os Estados Unidos para a Inglaterra para a Suíça onde os filhos dos ministros que nós fizemos ensino médio estão estudando nós hoje formamos também como eles hoje o PQG tem presidente da república ministros primeiro ministro secretários nos países o PQG é muito importante é muito hoje desde o dia que eu cheguei até hoje eu várias vezes me emocionava e passava mil coisas na minha cabeça como eu fechei o ciclo um estudante selecionado hoje selecionando os outros e como também descobri porque que eu não fui selecionada para medicina como muitos também erraram então isso é importante não sou muito exemplo do PQG em termos de retorno ao país mas eu estou fazendo melhor eu não sou estou faço mais ainda não só estou contribuindo para a Guiné-Visão mas para todos os países da CPLP na Unilab ensinando e melhorando as condições do que eu observei na minha chegada hoje como gestora na Unilab o manual de candidato é importante como sugestão PQG atualizar urgente discutir com o Ministério da Justiça sobre a lei de migração que nos foi colocado da forma que foi colocada e é preciso entender quem é o estudante de cooperação quem é o imigrante existe essa diferenciação e como o acolhimento no aeroporto e na universidade é essencial para a permanência e sucesso desse estudante na universidade lembrando também aos embaixadores que não existe nenhuma cooperação de uma única mão os provérbios africanos já diziam as duas mãos que se lavam o corpo é importante fazer a prospeção de bolsas para auxiliar aqueles que não tem condição de se permanecer na universidade no Brasil o Brasil hoje é o maior epicentro dessa internacionalização a nível da educação no sul global agradeço imensamente ao esforço ao pessoal que a gente trabalhou conjuntamente hoje como gestora eu não deixo de reivindicar eu sou o PQG e eu não deixo de defender os olhares foi muito bom as discussões as trocas de experiência nós conseguimos fazer muito melhor do que se fazia o PQG evoluiu e evoluiu graças ao vosso trabalho hoje é digital não é mais manual muito obrigada só um minutinho eu queria só registrar que esse ano a gente também teve na comissão a Unilab e a Unila que são as nossas universidades de exemplos relacionadas à integração e à internacionalização então essa também foi uma das coisas que a gente fez esse ano e que certamente contribuíram de sobremaneira para esse trabalho que foi realizado então muito obrigada Unila e Unilab especialmente pela participação obrigada gente Senhoras e senhores agradecemos imensamente a presença e a participação de todos e está encerrada esta sessão tenham todos uma excelente noite obrigado